Música Me esculachou e agora quer vir me chamar de amor Só porque eu tô com foguetão andando na quebrada Mando salve pro teu pai que me discriminou Só porque eu gosto de queimar um papaziada Isso é problema meu ou não, se eu fumo ou do verdinho Nunca me ajudou com nada e quer falar de mim Enquanto cê tá aí falando eu tô ficando assim Cheio dos malote, lancei um 30 muito louco com os ar do cromado Passei lá no mano, me lancei um penteado Pico sujo ficou como desacreditado Quando me viu desfilando de nave no asfalto Agora eu tô suave com os verdadeiros Longe de invejoso, longe desse perequeiro Fazendo meu trampo só quero fazer dinheiro Chama todas elas, pode jogar no meu peito Chama todas elas, pode jogar no meu peito Quero vincular com nós só porque eu tô veloz Me esculachou e agora quer vir me chamar de amor Só porque eu tô com fogo e tão andando na quebrada Mando salve pro teu pai que me discriminou Só porque eu gosto de queimar um papaziada Isso é problema meu ou não, se eu fumo ou do verdinho Nunca me ajudou com nada e quer falar de mim Enquanto cê tá aí falando eu tô ficando assim Cheio dos malote, lancei um 30 muito louco com os ar do cromado Passei lá no mano, me lancei um penteado Pico sujo ficou como desacreditado Quando me viu desfilando de nave no asfalto Agora eu tô suave com os verdadeiros Longe de invejoso, longe desse perequeiro Fazendo meu trampo só quero fazer dinheiro Chama todas elas, pode jogar no meu peito Chama todas elas, pode jogar no meu peito Quer vincular com nós só porque eu tô veloz Tô na pista, tô daquele jeito Pagava mó veneno, só colava com o boi Agora quer vim dar pra maluqueiro Quer vincular com nós só porque eu tô veloz Tô na pista, tô daquele jeito Pagava mó veneno, só colava com o boi Agora quer vim dar pra maluqueiro Agora quer vim dar pra maluqueiro Vinte e quatro por quarenta e oito Baixa a vela, vai tocar?